Você não vai descobrir o seu propósito parado, pensando, qual que é o meu propósito? Existe uma metodologia, algumas perguntas para você me fazer, para descobrir o meu propósito? Não, não é assim que funciona a vida, tá? A gente descobre o propósito trabalhando, produzindo. Propósito nada mais é. São várias variáveis e nenhuma dessas variáveis não se desenvolve com você sentado em uma cadeira olhando com uma folha em branco, qual é o meu propósito? Não. Você tem que começar a trabalhar, você tem que começar a estudar, começar a correr atrás dos seus interesses. Naturalmente essas coisas vão aparecer. Muito bom dia. Começando mais uma live em bed. O Pedrão começou com uma pergunta desafiadora, porque de fato não é a minha especialidade. Sempre que rola essa demanda, na manifesto, por exemplo, a gente chama parceiros. Agora, por onde começar, né? É engraçado porque é fácil a gente pensar, com o GMAX, que o naming é meio que a primeira coisa, né? A gente começa a estratégia de marca sempre pelo naming. A gente começa pelo... qualquer coisa relacionada à marca pelo naming. E muitas vezes não acontece isso, cara. Na verdade, na minha experiência, na maior parte das vezes, a gente simplesmente constatou que o nome realmente não era bom quando a gente já estava indo para o posicionamento da marca, né? Já tinha feito todo o diagnóstico, já tinha uma estratégia definida. E aí, quando a gente começa a construir o posicionamento, a gente percebe que não... que não estava ornando. Ao mesmo tempo, o nome... é uma coisa que muitas vezes está muito enraizada na transformação ali, né? No produto em si. Então... É... Se eu for pensar nomes como Facebook... Facebook é meio que o cara já criou o Facebook... Tudo bem que era The Facebook, né? Mas ele já pensava a partir do que que era o produto. O que que era a comunidade. Então... Isso, meu nome... Isso pode dar muito certo ou pode dar muito errado. Porque tem alguns nomes que eles veem tão explicativos ou tão enraizados na metodologia, na técnica... Que fica ruim, né? Não é comercialmente legal. Mas... Eu não vou arriscar aqui, Pedrão... Te dar um... Como que é a metodologia de naming. Porque não é minha especialidade. Bom dia, Monique. Monique hoje acordou... Já fez três posts. Né, Monique? É... Mas, enfim... Essa questão do naming aí... Eu deixo para o meu amigo... Parceiro lindo... O... Michelangelo... No estúdio M... O nordestino em Buenos Aires. Ai, ai... Agora, eu só quero deixar aqui... Tá, essa dói... O Pedrão está inspirado hoje. O Pedrão está fazendo cardio, Pedrão? O que você está fazendo nesse exato momento na Suíça? Fala para mim. Além de contar os dólares. Além de fazer as movimentações financeiras nos seus bancos. Foi para isso que você foi aí, né? É tudo uma mentira esse negócio aí do seu namorado. Não é mentira, eu sei. Você foi aí, só dá uma olhada. Você foi dar uma olhada aí... Como é que estavam os investimentos, né, Pedrão? Bom dia, Ju. Pera aí, pera aí. Vamos... Vou responder isso aí. Tá, vamos lá. É... Primeiro, vou responder aqui só o José Antônio... Que ele tinha mandado antes. Livro Branding do Michael Johnson. Que não está mais aqui. Está lá na sala. Incrível. Fantástico. Útil. Necessário. Pragmático. Só adjetivos bons. É assim. Se você conhece o Michael Johnson. Se você já viu o Michael Johnson. Uma palestra do Michael Johnson. Você já sabe. Já vai preparado. O Michael Johnson é um... Se não me engano, ele é um britânico. Do jeito que um britânico é. Né? Ele fala de forma rebuscada. Ele é profundo. Ele é sério. Ele é sofisticado. Delicado. Né? É um lorde. E... Confesso que muitas vezes... Eu acho que ele acaba... Indo um pouco longe demais, assim. Com as reflexões. Mas a estrutura que o livro se propõe a passar... É muito interessante. É muito interessante. Tem alguns exercícios no livro também. Que dá para você pegar para usar. Tá bom? Inclusive, se eu não me engano... Eu acho que eu coloquei alguns exercícios deste livro... No método nave. Lá no grupo marcados. Tá? Mas super recomendo, cara. Você não vai estar fazendo cagada se você comprar. Não vai perder dinheiro. Malhando você não está, Pedrão. Você está treinando. É isso que você está fazendo. Então, agora vamos para a pergunta do Pedro. O conselho que você faria para você mesmo... Se pudesse, há 10 anos atrás. 10 anos atrás. Se eu estava há 10 anos atrás... Nossa, 10 anos atrás. 21 anos. Eu estava fazendo bosta. O que eu estava fazendo? Não fazia nada. 21 anos. 21 anos eu estava trabalhando na agência já? Não. Estava. 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 Fiquei reflexivo, hein? O que eu diria para mim mesmo, 10 anos atrás? Aquele André, ele precisava ouvir... Ele precisava ouvir umas verdades sobre a vida, viu? Eu vou te contar. Mas eu acho, Pedrão, que eu falaria algo relacionado a... Nossa, gente. Estou em dúvida entre duas coisas aqui. Eu acho impossível negar. Eu falaria primeiro, eu falaria para ele fazer mais coisas com a mãe dele, né? Porque a mãe dele faleceu pouco tempo depois. E eu falaria para ele também... Fazer tipo o que o Carlos faz aqui... Eu demorei para começar a estudar de verdade, sabe? Eu estava muito... Eu levava muito como a realidade da agência era a realidade do mundo, sabe? E aí, quando eu fui descobrir que existia um universo acontecendo além daquelas paredes, foi meio como se ao mesmo tempo isso tivesse expandido a minha vida, mas eu perdi um pouco o chão. E eu deixei isso acontecer de um jeito ruim, porque eu fui deixando, fui empurrando, fui empurrando, até se tornar uma situação desagradável. Então, eu falaria essas duas coisas. Vai lá ficar com a sua mãe um pouco mais e passa a estudar, passa a pesquisar, passa a dar uma olhadinha um pouquinho fora da sua bolha. Tente entender de verdade o que você está fazendo aí com o design, o que o design pode fazer pelas empresas, né? Seria algo nessa linha. Mas obrigado pela reflexão. Bom dia, Vitor. Bom dia, Ev. Bom dia, Gui. Eu que agradeço a generosidade de vocês estarem me fazendo companhia. Vamos lá, tem pergunta do Max aqui, ó. Max pergunta, conhece algum processo estruturado para criar slogan da marca? Cara, tem, né? Nos livros do Martin Niemeyer, que agora, não vou saber exatamente falar qual, Mas, ouso dizer, Zeg, 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 acho que é o Zeg. Enfim. Eles têm uns exercícios, né? Tem aquele teste do Único, né? O teste do Único seria, tipo, tem uma estrutura ali de, para você fazer um exercício, de você ser capaz de dizer que a marca é única em alguma coisa. Esse é um exercício muito interessante, porque não tem como você falar que uma empresa, uma marca, ela é única em alguma coisa que ela faça. Não tem como. Tipo, quando eu digo faz, é relacionado ao produto, ao serviço, a características desse produto ou serviço. A gente tem de tudo hoje. Ninguém está fazendo nada pela primeira vez. É muito raro. O que faz o seguinte, isso leva a discussão para um lugar mais lúdico. Então, se você preparar para pensar, eslogans, pelo menos os bons eslogans, eles não são tão descritivos. Eles não estão falando sobre o que a empresa faz. Eslogans bons, eles são sobre o posicionamento. E o posicionamento é sobre uma crença, é sobre uma ideologia, é sobre uma defesa. Então, just do it. Não tem nada a ver com tênis. Não tem nada a ver com roupa. Think different. Não tem nada a ver com hardware. Não tem nada a ver com software. Certo? Então, tem esse exercício que, desculpa, eu não consigo ser mais específico, porque é de cabeça, eu não lembro como ele é estruturado, mas se você entrar, jogar no Google aí, o nome do Martin Niemeyer, procura por Onliness Test. Onliness, Only, O-N-L-Y, Ness, N-E-S-S, Test. Onliness Test. Esse é um bom exercício. E aí são, ele é pequenininho, mas ele faz a gente pensar nessa forma. O que a gente pode dizer que a gente é único, né? Tipo, o Pedrão trabalha na Magalu. O que ele pode dizer sobre a Magalu? A Magalu é a única empresa que, né? É bobagem a gente cair na discussão sobre a Magalu é a única que faz entregas de tal forma, é a única que o site é desse... Não, isso é bobagem. Porque isso aí é facilmente replicado e também é duvidoso, é subjetivo. Quem disse? Como assim? Não é... Agora, se você leva para um lado mais lúdico, é a única que tem atenção com os clientes. É a única que sabe a história de cada um. É a única que... que... acredita no Brasil. Sei lá. Isso te leva para um slogan mais potente, que as pessoas vão se identificar, que elas podem compartilhar. Né? Então tá aí. Ah, e uma coisa importante, né? O slogan deve ser feito depois que o posicionamento já está encaminhado, né, gente? O posicionamento é a base do slogan. Né? Próxima pergunta. Seguindo a ideia do Pedro. Ah, meu Deus. Vamos lá. Seguindo a ideia do Pedro. Olha as perguntas. As perguntas. As perguntas. É isso aí, Ev. Essa é a ideia mesmo, cara. Do seu post. Quanto mais sério é o problema, mais lúdico é a solução. Ah, Ev é a pessoa da sua... Ou então você contrata a Ev. Contrata a Ev e... Tá tudo certo. Ela vai te ajudar com as palavras. Boa, Azteca. Obrigado. É isso mesmo. De onde nesse teste. Acho que é isso. Embaixo de Neymar. Agora vamos para a pergunta da Sibéria. Seguindo a ideia do Pedro. Como você se vê daqui 10 anos? Puta, daqui 10 anos, velho. Caralho. Vamos lá. Como eu me vejo? 10 anos. Eu vou ter 41 anos. Difícil, né? Difícil, cara? Difícil responder essa pergunta para 5? Mas assim, uma coisa que eu tenho certeza é que eu vou estar trabalhando com o Brand. Os últimos 10 anos me mostraram isso. Eu estarei trabalhando com o Brand, com certeza. Eu sei que eu também vou estar empreendendo ainda. Continuando empreendendo. Mas, cara, é difícil pensar em 10. Por que eu vou estar com 41 anos, sabe? Eu não tenho... Embora eu seja ambicioso, eu não fico muito querendo colocar esses marcos. Até os 40 eu preciso ter feito tal coisa. Eu acho que isso acaba criando uma carga emocional desnecessária na nossa vida, sabe? Até porque isso acaba sendo meio arbitrário. Para vocês terem uma ideia, quando eu tinha 20 anos, 25 anos, era um estigma de que você tinha que ter feito várias coisas até os 30. Até os 30 você precisava ser dono de uma casa, você precisava, sei lá, ter investimento, não sei. Só que normalmente essa arbitrariedade de objetivos, elas vêm de uma geração antes da sua. E as coisas são muito diferentes hoje. E tem outra coisa, as gerações estão diminuindo. As gerações estão diminuindo. Então, o que na época dos nossos pais, uma geração durava 20 anos, 15 anos, hoje uma geração dura 7. Mas, enfim, estou saindo da pergunta. Então, assim, eu te diria que é o seguinte, eu quero, daqui 10 anos, continuar com saúde para fazer o que me faz feliz. Essas coisas, eu acho que eu já descobri o que me faz feliz. Eu não sei, não tem muitas coisas que eu acho que estão faltando na minha vida para eu ser feliz. pessoalmente, com certeza, quero estar com a minha família, todos bem de saúde, vivendo bem. Quero poder já estar proporcionando uma vida mais confortável do que eu tenho hoje. Agora, quero estar trabalhando muito, quero estar trabalhando muito. se tudo der certo, o Marcados já vai ter se tornado a maior comunidade de criativos do Brasil. É o ponto, vocês sabem, já falei isso várias vezes aqui, o trabalho, a minha missão aqui é fazer que o Marcados seja uma parada obrigatória para todo criativo. É fazer o Marcados como sendo a faculdade que as pessoas não têm de business. Ajudar os designers e outros criativos a saberem valorizar, melhorar a nossa classe como um todo. Isso eu tenho essa missão. Mas assim, quero que a Moura, por exemplo, esteja no Brasil inteiro. tenho outros negócios que eu penso em criar que eu não posso dizer, mas que eu gostaria de ter também. enfim, eu vou ficar na resposta mais assim porque eu não gosto de falar coisas que não aconteceram ainda. Eu tenho muitas ideias, mas eu não gosto de falar ou jogar palavras ao vento. Eu prefiro falar olha, está rolando já faz três meses. Isso é uma coisa que eu aprendi na academia. A pior pessoa é aquela pessoa que foi uma vez na academia e chega falando para todo mundo nossa gente, voltei. Voltei, meu, toda, toda. Foi em dois dias. Gastou R$1.500 em roupa de academia. Foi isso que ela fez. E eu sempre falo, eu falo, beleza, me chama aqui daqui a três meses. Quando você estiver treinando daqui a três meses você vem me falar que você voltou. E eu levo isso para a minha filosofia de vida. Até por isso que o Grupo Marcados funcionou quatro meses de graça antes de eu começar de fato a vendê-lo. Por isso que eu não vou falar de muitas coisas que eu tenho na minha cabeça. Mas eu posso te dizer e te garantir que eu vou estar no mesmo lugar trabalhando com branding, trabalhando com profissionais criativos e designers, empreendendo, fazendo a roda girar e sempre levando a causa do design, sempre levando a causa do criativo, sempre defendendo a nossa classe e ajudando a gente. Porque eu percebi que esse passo me dá mais prazer até do que ir. fazer as outras coisas, sabe? Me dá um senso de propósito maior. Vamos lá. Mais perguntas. Igor Gomes. Bom dia, bom dia. Indica algum curso ou processo para branding? Sim, Grupo Marcados. Link na bio. Se inscreve na lista de espera. Eve Menegoto. Que assim seja. Será. Com você, com a gente, Eve. Tenho certeza que será. Vamos lá, Carlos. O Carlos que está na sua aula. Aula de álgebra. Está no quesito aprender. Eu vejo assim, que você é uma pessoa que consegue consumir bastante conhecimento, consegue estudar muito bem. Tipo, alguma dica para estudar e tal? Aí eu vou citar o meu ídolo, Paulo Muzi. Como é que ele fala? HCC. HCC. Isso é o que funciona. HCC, se eu não me engano, é horas com o cu na cadeira. Horas de cu na cadeira. Isso é o que funciona, Carlos. Eu já, eu contei isso. Onde que foi? Ah, do box de perguntas. Essa é a semana que a gente estava falando de perguntas sem ser de trabalho. e me perguntaram se eu era estudioso na época da escola. Não. Nem um pouco. Parece completamente o oposto. Eu era profissional em... Profissional é foda. Eu era especialista em... fazer o mínimo necessário. Essa era a minha especialidade. Então, eu passava raspando. Eu só estudava o necessário para não repetir. Pegava todas as recuperações possíveis. E... O que eu gostava de fazer era o social. Eu estava lá para falar com os amigos, para zoar, para trocar ideia, para chocar, para fazer merda. Mas assim, quando você percebe que você tem um objetivo de vida, quando as coisas começam a fazer sentido, a escola não fazia sentido para mim, entendeu? A escola não fazia sentido para mim, eu tinha problemas em casa também, então a escola se transformava em uma vóvula de escape. mas quando você descobre, eu era do fundão, Sibélio, com certeza. Até o momento que eu não era mais, porque chegou, acho que eu era, acho que no primeiro ou no segundo ano, me colocaram na primeira carteira por ordens da diretora, mas não atrapalhou nada, eu só queria ir no fundão na frente. Mas cara, isso é... Quando você começa a entender o porquê das coisas, e você começa a entender o que você quer, o que você não quer, aí você faz, aí você torna mais fácil, aí qualquer, qualquer esforço é pouco quando você sabe onde você quer chegar, quando você tem um objetivo claro, então na escola eu não tinha um objetivo claro, foda-se. Aliás, o meu objetivo era curtir, era zoar. Então, quando você tem um objetivo claro, fica fácil, aí você passa horas lendo, né? Agora, eu aprendi a estudar estudando, Carlos, eu não aprendi na escola não, irmão, eu aprendi igual você, você aí, por exemplo, cara, você está cagando por o que a professora está falando, você está vendo minha live, por quê? Porque a escola, foda-se, não faz sentido para você a escola, você tem que fazer, você tem que cumprir a tabela, agora, aqui estar com o lona é uma coisa que você faz porque você gosta, é uma coisa que você faz porque você se importa, né? Então, você faz de tudo, não sei, mas você talvez faça de tudo aí para passar as horas da escola o mais rápido possível, né? Agora, você se dedica nas minhas lives, você pega meus vídeos e você anota, você estuda os meus vídeos, é a mesma coisa, estudar está relacionado com intenção, tudo que, quando você tem intenção, quando você tem um propósito claro, fica fácil, aí você estuda, você lê cinco horas seguidas, né? Vamos lá, umas perguntinhas aqui para trás, estamos juntos, Sibélia? Bom dia, Gui, Paulo Ruzio, Último Romântico do Brasil, Henrique, vamos lá, Henrique, caralho, balancei para caramba, foi morto, sinto muito mais vontade de fazer a parte teórica do branding, mas no momento, só sei fazer identidade visual, é válido vender branding, terceirizar a parte teórica enquanto aprendo a fazer identidade visual, tá, não entendi, é, vamos lá, sinto muito mais vontade de fazer a parte teórica do branding, tá, estou só falando da parte estratégica, legal, só que agora, você só sabe fazer identidade visual, beleza, é válido vender branding e terceirizar a parte teórica enquanto aprendo e faço a identidade visual ou vendo só, perfeito, agora entendi, tá bom, cara, eu acho que você pode já começar a fazer a parte teórica, a parte estratégica, é o que eu falo, a parte de estratégia está muito relacionada com o seu processo criativo, então Henrique, quando você vai criar uma identidade visual, você tem uma etapa no começo do projeto, aonde você vai tentar entender o projeto, você vai tentar entender quais são os consumidores, da empresa, qual que é a história da empresa, o que ela faz, como ela faz, isso em essência já é estratégia, a diferença é que você vai começar a estudar os conceitos, fundamentos do branding para entender a disciplina, e você pode buscar algumas ferramentas para fazer esses exercícios, isso que hoje você faz sozinho, esse seu processo criativo, você transforma em uma reunião interativa, tá, então, o que eu diria para você, continua estudando branding, estratégia de marca, continue estudando, começa a ir atrás de alguns exercícios, alguns métodos, para você fazer isso, e mesmo que você não cobre mais, continua fazendo identidade visual do jeito que você faz, só que, acrescenta no seu processo a etapa de estratégia, convida o seu cliente, fala, seu cliente, eu vou te entregar a identidade visual, só que é o seguinte, eu tenho um método de trabalho, aonde eu preciso fazer algumas reuniões com você, antes de a gente ir para a etapa de criação, para eu entender de fato, as necessidades do seu negócio, e tudo mais, e aí, você já está fazendo estratégia, você já está treinando, e ao mesmo tempo, você também já está começando a praticar, porque estratégia, isso que você falou de parte teórica do branding, parte teórica do branding é você estudar os fundamentos, estudar, é livro, entender a disciplina, agora, para você exercer estratégia de marca, não tem como, você precisa praticar, é o que eu falo na comunidade, aliás, a comunidade é uma comunidade por causa disso, porque um curso linear sobre metodologia de branding não resolve o problema, porque você aprende fazendo, certo? Então, faça isso que eu falei, faça isso que eu falei, continua entregando o que você entrega hoje, mas já começa a praticar um pouquinho da estratégia, convidando os clientes para a etapa inicial do seu processo, tá? Eve Menegoto, e lembrar de aplicar o que se estuda, quanto mais a gente aplica o que aprende e ver resultados, mais disposição temos para estudar e aprender mais. Muito bem, parece que a gente combinou e a Eve mandou a frase para concluir a resposta do Henrique. Gui Birtual, modelo de escola que temos no incentivo, então não mesmo, concordo. Fernanda Design, como encontrar seu propósito, quais perguntas se fazer? Ôi, gente, calma aí, calma aí, são 8h40 da manhã, não sabe? Não tô brincando. Cara, sai dessa. Essa é o que eu posso fazer, sai dessa. O propósito te encontra no meio do caminho. Você não vai descobrir o seu propósito parado, pensando, qual que é o meu propósito? Existe uma metodologia, algumas perguntas para você me fazer, para descobrir o meu propósito. Não, não é assim que funciona a vida, tá? A gente descobre o propósito trabalhando, produzindo. Propósito nada mais é do que você. É uma intersecção entre o que você sabe fazer, aquilo que você ama fazer, o que o mundo precisa, alguma habilidade que você tenha. São várias variáveis e nenhuma dessas variáveis não se desenvolvem com você sentado numa cadeira olhando com uma folha em branco. Qual é o meu propósito? Não. Você tem que começar a trabalhar, você tem que começar a estudar, começar a correr atrás dos seus interesses. Naturalmente, essas coisas vão aparecer. Tá bom? E olha, deixa eu falar uma coisa, cara. Os propósitos, pelo menos nos meus humildes 31 anos de vida, os propósitos vão se renovando, vão se adaptando. Tá bom? Não encana nessa, não. Só levanta a sede e vai trabalhar. As coisas acontecem assim. Beleza, Carlos. Vamos juntos. O Marcos está falando que isso que eu propus para o Henrique que deu certo para ele. Legal. É a comunidade mais comunidade de todas. Obrigado, Ev. Marcos falando que foi muito bom quando isso aconteceu e deu super certo. A cliente passa a entender a necessidade de posicionar a marca. É por isso que você precisa envolver o cliente no seu processo. Né? Assim ele acompanha tudo e ele de fato entende a necessidade. Vender a estratégia para uma marca que não vai mudar a identidade visual é possível? Claro que é possível. É possível pra caralho. Gente, identidade visual é uma das pequenas coisas desde o do branding. Certo? Uma das pequenas coisas. É que a gente vem dessa realidade aonde identidade visual é o nosso mundo, é o nosso universo. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. isso é representa uma parcela muito pequena dentro de uma organização. Tá bom? Então muitas vezes muitas vezes é mais do que vocês possam achar inclusive pra manifesto a gente trabalha estratégia sem nem chegar na parte de identidade visual. Não precisa. Não quer. A gente quer resolver problemas estratégicos. tá? Agora o inverso não é possível. Você não consegue refazer uma identidade visual se você não tem estratégia. A estratégia pode ser a mesma. Você pode falar a estratégia de marca que a gente tem já é sólida. Ótimo. Só que eu preciso dessa estratégia pra conseguir fazer identidade visual. Não tem como. Fazer sempre. Nossa. A Eve respondeu melhor do que eu, né? Puta que pariu. Muito boa a resposta da Eve. Você só vai saber se precisa ou não mudar algo na identidade visual depois que fizer a estratégia. É uma boa frase de efeito. É uma boa frase de efeito. Se eu tivesse num podcast aliás, quando eu estiver num podcast eu vou lembrar disso. É uma boa frase. Você dá de primeira, né? Mas nem sempre é verdade. Tem muitas vezes que você já sabe que a identidade visual tá uma bosta sem precisar fazer a estratégia. Mas é uma boa frase. Bom pensamento. A identidade visual serve a estratégia. Não dá pra esquecer isso. Exato. Exato. Perfeito. Muito bem. Muito bem. O que mais? O que mais? Mandem. Sibélia. Você já teve algum cliente que estava com uma má reputação e teve que mudar essa imagem? Já. Deixa eu ver o que eu posso falar aqui. Pera aí. E aí. Tá. Vamos lá. Não preciso entrar em polêmicas. Mas. Essencialmente, Sibélia, todas as empresas que precisam de um rebranding estão um pouco nessa situação. Tá? É que muitas vezes a crise não é externa. Mas é interna. Né? Agora. Pegando um caso mais recente, a gente trabalhou uma marca que era uma empresa de software, uma empresa SaaS, né? Software as a Service. Que uma empresa gigante com milhares e milhares de clientes na plataforma. só que eles tinham uma má reputação. Tinha uma má imagem no mercado de serem uma empresa como posso dizer ultrapassada. A tecnologia... Não era tecnologicamente avançada. Embora era uma empresa que investia milhões e milhões por ano em tecnologia. hoje, né? Então... Isso é um exemplo e... É isso que eu quero dizer que quando você trabalha, quando você se posiciona, quando você sabe, quando você entende de fato o que um trabalho de estratégia e de construção de marca pode fazer para uma empresa, você passa a se relacionar com problemas mais complexos. É a diferença entre dar um tapa no visual e resolver uma crise de reputação. Vocês conseguem entender a diferença da... da complexidade entre esses dois problemas e, consequentemente, o valor que cada um desses problemas tem? entendem? Então, dar um tapa no visual muitas pessoas conseguem. Muitas pessoas conseguem. Agora, resolver um problema, fazer uma gestão de crise de imagem da empresa, isso é uma coisa que poucas pessoas conseguem. e as que conseguem, naturalmente, é um problema caro para ser resolvido. Então, quando eu fiz aquelas aulas do evento Caminhada dos 10K, eu falei sobre isso, eu falei desse gap que existe no mercado, que é o gap que fica entre as pequenas agências, pequenos autônomos, pequenos escritórios e aí, do outro lado aqui, a gente tem as grandes escritórios, Anacolto, Future Brand, existe um gap. Essas pequenas agências aqui, pequenos escritórios, cobram aí seus 10 mil reais por projeto. Anacolto cobra 700 mil reais por um projeto. Tem um gap aqui no meio. Tem um gap aqui no meio. Que é aonde você consegue se posicionar como especialista em algo específico que vale muito dinheiro para alguém. Entendeu? Não, você não pode ser especialista em identidade visual, a menos que seja um tipo específico de identidade visual. Certo? é o que eu falo. Problemas mais complexos valem projetos mais caros, serviços mais caros. Né? Olha lá, o Carlos tem tudo anotado nessa jornada. A galera fica falando, André, você não vai liberar, André. Libera essas aulas. Não. Vocês não entendem a proposta do que é um evento? Um evento ao vivo? É isso, gente. Não é uma aula que eu li, tipo, é... De fato, são conhecimentos, são conceitos que são passados para consultorias pagas. Né? Consultorias. Mentorias pagas. E consultorias também. Quando eu faço consultoria para outros escritórios de branding, é a mesma coisa. Eu vendo aqui, mano. Tem muito disso no livro Branding mais Design. Ah, Branding... Também não está aqui. Branding mais Design da... Renata? Renata? Ribeiro? É Renata? Sandra? Sandra? Acho que é Sandra. Não sei. Não lembro. Mas é muito bom esse livro, sim. É muito bom esse livro. Ele faz muito bem esse... Esse paralelo entre o design e a estratégia e... Enfim. Última pergunta. Quem vem? Quem vem? Quem vem? Quem vem? Quem vem? Pessoal, enquanto ninguém manda uma pergunta, deixa eu dar um recadinho para vocês. Amanhã, na quinta-feira, eu vou participar de novo do podcast da Luísa. O Podiluminei. Semana passada eu participei de um podcast lá ao vivo e... Amanhã ela me convidou para ir lá como co-host. A gente vai conversar com o Davi. O Davi do perfil Check Design. Amanhã, às onze e meia da manhã, ao vivo no YouTube. Convido todos vocês. Faríamos a nossa live em bed aqui de manhã, às oito, normalmente. E às onze e meia eu estou lá ao vivo no YouTube com ela e com o Davi. Ué, mas peraí. Apareceu que tinha uma pergunta aqui, mas não sumiu? Gente, se alguém mandou uma pergunta ali no... Manda de novo porque... Não sei o que aconteceu. Sumiram todas as perguntas aqui. Vamos lá, Marcão. Vi que você leu o livro O Herói Fora da Lei. É, cara, esse livro, na verdade, não é um livro de cabeceira. Não é um livro que você lê. Eu li... Ai, eu fui lendo... Não. É um livro de consulta. Agora... Esse livro Insight que eu tive O mesmo insight que eu tenho na maioria dos livros bons sobre comunicação e comportamento humano nós somos muito mais simples do que a gente acha que a gente é. A gente acha que a gente é complexo, que é difícil convencer os humanos como... A gente é muito básico, muito primitivo. E esse livro mostra isso. E esse livro mostra isso, cara. Sinceramente... Eu acho que... Entender os arquétipos e como os arquétipos atuam na psique humana, nas relações humanas, tanto com outras pessoas como com coisas, vai tornar você um estrategista de marca muito melhor do que você ler um livro de branding. E eu recomendo você fazer uma duplinha legal aí. Que é O Herói e o Fora da Lei e junto com o outro livro O Herói de Mil Faces do Joseph Campbell. Porque enquanto O Herói Fora da Lei utiliza muito dos arquétipos do Jung para explicar como que os seres humanos, como as pessoas se relacionam tanto entre elas como consigo, o Joseph Campbell no livro O Herói de Mil Faces ele explica como que as histórias mitológicas também estão enraizadas na nossa psique. E é por isso que eu quero dizer que quando eu falo que histórias são o sistema operacional da humanidade. As pessoas funcionam, o software que funciona nos seres humanos é história. São narrativas. Então mesmo sem você perceber a gente sempre está pensando em termos de quem é o herói quem é o vilão qual que é o problema é sempre assim. E o livro do Joseph Campbell O Herói de Mil Faces ele explica isso mostrando a origem da onde vem esses conceitos. Vem da mitologia de muito tempo atrás. Então essa duplinha de livros é um pouquinho mais avançado talvez um texto um pouco mais difícil até porque é muito antigo principalmente o Herói de Mil Faces foi escrito sei lá na década de 20 20 20 ou 30 eu acho mas são leituras obrigatórias são leituras obrigatórias tinha mais alguma coisa aqui conhece outros livros que falam sobre arquétipos no branding tem um livro como que é A Jornada do Escritor A Jornada do Escritor que é um livro que fala mais sobre como construir histórias é um livro muito apoiado nesse que eu te comentei agora mas mas ele também passa pelos arquétipos tá então A Jornada do Escritor é um bom lugar para você ir para ver arquétipos aí tem uns outros cara sinceramente mano tipo tem um aqui atrás de mim esse aqui é o primeiro que está na prateleira é o de baixo ele chama Archetypes in Branding é inclusive é um livro que se eu não me engano foi escrito pelos não são os fundadores mas são profissionais eu acho que da Ogilvy da agência aonde eles estenderam eles pegaram os 12 arquétipos do Jung e estenderam para tipo mais de 60 sinceramente cara eu já usei muito inclusive é um livro que quando você compra ele vem com uma parte no livro uma parte no final que você destaca é um baralho né então ele tem a parte no livro aonde ele te explica né todos esses 60 arquétipos que ele criou que ele desenvolveu e aí embaixo tem uma parte de que são é todos esses 60 arquétipos em baralho que você vai destacando né cara é tá então a Aninha falou é tem o Dewey Leve fez a mesma coisa cara sinceramente minha opinião minha opinião não ajuda não ajuda velho é não sei sou eu tá se funciona pra você use faça mas na minha experiência eu comecei a perceber que mais atrapalhava do que ajudava sabe não sei cara acaba ficando confuso demais tá confuso demais é muito específico arquétipo não é pra ser específico é quase uma é tipo meu irmão é é é você 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 vira quase sei lá personas arquétipo cara é um é um é um conjunto de crenças de valores ali amplo sabe tipo é foda você quebrar isso em 60 né e tem tem outros livros outras outros lugares outras ferramentas que dão até mais do que 60 não sei sabe por que porque aí você se vê na situação de você começar a usar esse baralho com o cliente aí tipo não não vamos fazer agora a seleção dos seus arquétipos meu irmão o cliente não sabe o que é arquétipo velho sabe perguntar pro cliente qual que é o seu arquétipo aí botar um monte de baralho na frente ele vai olhar ele vai tomar ele vai escolher umas cartas completamente aleatórias da cabeça dele provavelmente relacionado a quem ele é e não quem a empresa é certo então sei lá na minha experiência eu prefiro ficar com os 12 arquétipos tradicionais e trabalhados o Jung falou sobre dezenas de arquétipos ok beleza beleza a Eve trazendo informações aí ok tá bom não vou falar nada vou ficar aqui só olhando beleza fiquem com os 12 arquétipos na minha opinião é o que eu recomendo tá a gente precisa de tempo eu não tenho né tempo suficiente ainda pra ter estudado suficientemente os 12 arquétipos toda vez todo projeto eu pego livros e volto a estudar especificamente né eu não vejo como ter um 60 vai me ajudar mas de novo essa é a minha opinião é o meu jeito de trabalhar é isso aí as vezes a gente tenta melhorar o processo o método e qual a ferramenta demais ó e a Eve continua dando a aula aí ó mas lembrando Jung fez estudo sobre arquétipos pessoais o lance de arquétipos com marcas veio bem depois com Margareth no marketing beleza eu acho que a gente pode fazer um um encontro específico sobre arquétipos todo mundo as pessoas sempre me pedem isso mas eu juro eu acho que é uma questão tão complexa que eu não me sinto 100% à vontade ainda pra dar aula sobre isso sabe vocês conhecem algum especialista em arquétipos se vocês conhecerem manda na minha DM que a gente vai tentar fazer uma conexão aí pra tentar estudar juntos não é mesmo bom por hoje é só queria agradecer a presença de todo mundo amanhã estamos aí de novo Live in Bed às 8 da manhã desejo pra vocês um ótimo dia de trabalho muito obrigado pela companhia e é isso